Comer, comer! Comer, comer! É o melhor para poder crescer! Comer, comer! Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu trouxe uma receitinha de um torresmo na panela de pressão, tá? Espero muito que vocês gostem. Bom, gente, eu vou estar usando aí um quilo de tolcinho de barriga. Você pode usar aquele também que é só a pele, que é para fazer o torresmo mesmo, aquele torresmo que a gente usa no feijão amigo. No caso, eu preferi o tolcinho com carne, tá? Aí eu tenho um quilo aí na minha vasilha. Eu vou estar temperando com sal e pimenta a gosto. Vocês também vão estar temperando a gosto, conforme vocês gostam de fazer, tá? Lembrando que pode ser com ou sem carne, tá? Aquele torresminho de boteco, aquele sequinho, como pode ser o de barriga, que é esse que eu estou usando e que está até bem gordo, tá? Eu compro esse aqui em casa porque meu marido adora esse daí, tá? Mas aí fica a preferência de vocês. Todos os dois dá para fazer. Aí eu tenho um quilo, porque a minha panela de pressão que eu mais uso, ela é pequena. Então, um quilo dá para mim. Agora, se você tem uma família maior, quer fazer para mais pessoas, é só pegar uma panela maior, que tenha uma panela maior, pode colocar uma quantidade de carne maior, tá bom? Aí eu vou estar pegando o meu torcinho, colocando na panela de pressão, tá? Aí eu não liguei a panela ainda. Depois eu vou estar acrescentando o óleo, tá? O óleo. Aí no meu caso, como é um quilo, eu vou estar acrescentando três quartos de xícara de óleo, tá? E eu vou pegar uma molher de pau, vou mexer bem, vou embrenhar bem a minha carne no óleo, tá? O fogo ainda está desligado, eu só estou embrenhando mesmo essa carne no óleo, para poder ficar bem... Ela bem umedecida, ela bem molhada no meu óleo, tá? Ligo o fogo, tiro a minha borracha da panela, eu deixo o pino e tiro a borracha. A intenção aí, deixando bem claro, porque depois vem aqueles comentários maliciosos e sem graça. A intenção aí não é fazer o torresmo na pressão, e sim na panela de pressão. Para que não haja espirros, para que não suje o seu fogão, tá? Aí, gente, eu deixei a minha carne durante 15 minutos apenas, tá? Em que fogo deve estar, Ken? No fogo médio, nem baixo, nem muito alto, para não queimar. 15 minutinhos ficaram assim. Eu tirei a tampa, só dei uma leve mexida e tampei de novo. E aí, eu deixei mais 20 minutinhos, tá? 15, depois mais 20. Quando eu abri, depois de 20, já estava assim, tá? Lembrando que, gente, se for aquele torresminho que é só a pele, cuidado, porque como não tem carne, ele vai ficar pronto mais rápido, tá? Então, eu coloquei 15 da primeira vez, você coloque 10, se for só aquela pele, tá? Da segunda vez eu coloquei 20, você coloque um pouco menos, tá? Olha a cor que já ficou, com 15 minutinhos. Eu resolvi deixar mais 5 minutinhos na minha panela. Tampei novamente e deixei mais 5 minutinhos. O intuito do vídeo é ensinar a fazer o torresmo sem se queimar, sem espirrar na gente. Olha só que torresmo lindo que ficou. Eu falo torresmo porque é tudo de porco e eu falo torresmo mesmo. O torcinho, como é que ficou? Ficou super douradinho com mais 5 minutos. Então, foram 15, mais 20, mais 5, tá? Eu fui olhando. A intenção do vídeo, gente, é ensinar vocês a fazerem sem se queimar, sem sujar o fogão, tá? Porque muita gente quer fazer, mas não faz porque espirra. Tem muita gente que tem medo de fazer torcinho ou torresmo porque espirra. E dessa forma, não espirra nada, tá? Não espirra nada, nada. Não suja o fogão, é uma maravilha. Depois eu coloquei pra escorrer, tá? Nessa minha cestinha. Deixei escorrendo ali por um tempo, tá bom? Gente, se vocês estiverem gostando do vídeo, deixem o seu like pra mim, tá? Se inscrevam no canal, quem não for inscrito. Olha que lindo que ficou a cor desse... desse torcinho, tá? Deixe seu like, se inscreva, ative o sininho de notificação, tá? Gente, esse feijão aí é o feijão em 6 minutos, feito em 6 minutos. Pra quem não viu o vídeo, eu vou deixar o vídeo, o link do vídeo do feijão de 6 minutos, na descrição do vídeo, tá? Espero muito que vocês tenham gostado. Grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!